Olá, hoje na TV Indústria você vai conhecer uma estratégia de atuação do SENAI em Mato Grosso que é extremamente interessante e possibilita o acesso à qualificação profissional, à educação para as pessoas que não têm de repente o tempo de ir até uma das bases do sistema cliente, uma das bases do SENAI em Mato Grosso, que é justamente a educação à distância. É um trabalho que o SENAI faz também em ambiente virtual e esse é o assunto do nosso bate-papo aqui hoje na TV Indústria com o Ricardo Caporos, que é o gestor da educação à distância do SENAI em Mato Grosso. Bom dia, satisfação de receber aqui, Ricardo. Bom dia, no Brasil. Bom, fazendo com a distância hoje, nós pensávamos até um certo tempo que isso seria uma forma até arcaica de trabalho, mas hoje é uma ferramenta que é mais moderna do que nunca, ou seja, estudar em casa e administrar esse tempo. Isso, e a produtividade, se for mais dúvida, bem maior. A educação à distância evoluiu. Para você ter uma ideia, o SENAI partiu a educação à distância da década de 50, utilizando correspondências para a gente. A gente ainda não tinha nem internet. Hoje, com a portabilização da internet, isso se tornou mais dinâmico. A troca de informação e a educação de conhecimento é bem mais dinâmica. Você pode ter um ambiente onde você pode estar acessando as informações 24 horas e estar interagindo de forma bem mais rápida com o seu professor, que nesse sinal nós chamamos de tutor, que é a pessoa que vai estar ministrando as informações dentro do ambiente virtual. Agora, qual que é a proposta da educação à distância do SENAI? Como é que vocês formataram esse programa? A ferramenta hoje está centralizada em três fatores principais. Uma delas, a necessidade do SENAI está levando o seu conhecimento, a sua qualificação, para as pessoas que estejam em municípios mais longes, onde você não tem o pódio de atendimento presencial do SENAI. Hoje nós estamos em municípios que estão a 600, 700 quilômetros de uma escola mais próxima do SENAI. Então, dessa forma, se ele tiver um acesso a um computador com a internet, que não precisa ser um acesso muito rápido, que todas as nossas instituições envolvidas, que ele possa acessar desde o processo... A internet de banda larga pode ser discada, inclusive, que dá acesso. Pode ser discada, que dá acesso. Então, ele pode estar acessando o site, fazendo a sua matrícula, acessando o conteúdo e certificando, inclusive, pelo ambiente virtual do SENAI. Então, vai dar uma ideia para nós, algumas dicas, o que vocês têm de curso hoje, o que vocês oferecem dessa entrevista com o SENAI? Hoje nós estamos focados nas áreas de gestão, nas áreas de administrativas. Então, nós temos lá cursos de gestão de marketing, gestão de processo, nós temos cursos de formação de preço, nós temos cursos na área de qualidade de produtos e serviços. E estamos oferecendo cinco cursos de forma gratuita, para que o empresário ou o profissional conheça o ambiente virtual, conheça a ferramenta, antes de ele procurar para estar fazendo um curso pago. Nacionalmente falando, hoje é uma certificação, a distância tem o mesmo peso que uma certificação presencial. Existe ainda uma mudança de cultura de algumas empresas que estão entendendo. Poxa, mas qual é a produtividade de um aluno que faz um curso de distância com um aluno presencial? A produtividade, eu posso dizer para você, que é até um pouco maior. Uma vez que você está fazendo o curso, na hora que você está descansado, você está relaxado, você está tendo... Na hora que ele quer realmente... Na hora que ele cresce maior... Então, a captação da informação é maior. E em estudos estatísticos que estão sendo feitos, algumas instituições que regulamentam essa capacitação, elas comprovam que você fazendo o curso de distância, você tem uma relação maior com o professor. E isso faz com que você, na maioria das vezes, receba uma capacitação maior. Ou seja, você não está dentro de uma sala de aula, às vezes você se expõe mais com relação às suas dúvidas e dificuldades. E o professor pode trabalhar um pouco melhor nisso. Como que faz para você se inscrever na educação à distância do Senai? O site é a nossa principal ferramenta. Você acessa www.senai.mt.com.br e clica no link educação à distância, ou você pode ir direto www.senai.mt.com.br barra EAD. E a primeira página você já vai encontrar lá um exame. Clique aqui para se matricular. Ele vai ter acesso ao manual explicando todo o procedimento para ele se matricular, para ele acessar os cursos e como que ele faz para receber o certificado online. Maravilha. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Sucesso e qualificação é sempre um bom caminho, né? E se for para a internet estudar no horário que pode...